Te amo sim, não sei o que não, e na Mariana eu medir pra mim, tu tá com a propensão de você, Não se esse amor não ser viver, não se esse amor não ser viver, não se esse amor não ser viver, O Wilson, o paparazzi? Filipada, filipada, filipada. Te amo sim, não sei o que não, e na Mariana eu medir pra mim, tu tá com a propensão de você, E na Mariana eu medir pra mim, tu tá com a propensão de você,